Elisa, Elisa, a polícia está aqui e quer falar com você. Obrigada, Dolores. Boa noite. Boa noite. Eu posso ajudar em alguma coisa? Viemos informar que o Sr. Paulo Landucci foi detido esta tarde e vai ter que responder por abuso sexual. Sabrina Tovar o acusou formalmente por este delito. Bom, mas eu não entendo o que eu tenho a ver com isso. Estamos sabendo que esse homem tentou abusar de você. E, sendo assim, é importante que também o denuncie. Um delito desta natureza não pode ficar impune. Eu concordo, sim. Não sei você, Elisa. Mas eu vou denunciá-lo. Paulo Landucci ficou me assediando muito tempo. Todas as declarações contra o Sr. Landucci são necessárias para conseguir que ele passe um bom tempo na cadeia. Podem contar comigo para o que for. Muito obrigado. De nada. A única coisa que lamentamos é a morte da Kenia, a menor de idade que esse homem deixou grávida. Mas eu também quero depor contra esse homem. E o Gael, meu noivo, é o irmão da Kenia. Eu tenho certeza de que ele também vai depor só para defender a irmã dele. Muito bem. Nesse caso, vamos esperar no Ministério Público da cidade. Mas é claro. Tenha certeza de que tanto minha sobrinha quanto eu vamos amanhã mesmo fazer nosso depoimento. Muito obrigado. Nós já vamos embora. Mas antes, queríamos falar com a Sra. Dolores Martínez de Ramírez. Sim, sou eu. Mas pode tirar o Ramírez, porque já estou em processo de divórcio e também anulando o meu casamento. Precisamos falar com a Sra. Exatamente sobre o seu marido. O Sr. Horácio Ramírez. Sra. Dolores, quando o seu marido estava sendo transferido, houve um acidente na estrada. Ai, meu Deus. E como está o Horácio? Ele está ferido? Me digam, por favor. Dolores, por favor. Dolores, deixa o cara falar. O Sr. Ramírez sobreviveu ao acidente, mas escapou. E esteve foragido durante alguns dias. Mas o que aconteceu? Encontraram ele? Perdão, mas é que o Horácio é um homem muito perigoso. E nós três moramos sozinhos. Cala essa boca, tia. Realizamos uma operação para capturá-lo. E o Sr. Ramírez foi encontrado não muito longe do acidente. Estava escondido numa casa abandonada num povoado próximo. Seu marido estava armado, senhora. Houve uma troca de tiros. Uma das balas perfurou um tanque de gás. Explodiu. E a casa ardeu em chamas. Lamentamos informá-la que o Sr. Horácio Ramírez morreu por causa do incêndio. O quê? Se acalma. Senta aqui. Senta, senta. Tem certeza de que esse homem está morto? Não temos a menor dúvida disso, senhora. Meu Deus. Fica calma. Estou aqui com você. Então, muito obrigada por essa terrível notícia. Obrigada. Eu agradeço. Tia, você está agradecendo? Perdão? Você está... Ah, é que... Desculpa, eu não queria dizer isso, mas... Eu me confundi, Elisa. Entenda, são muitas coisas. É que... Não, não precisa se preocupar. Entendemos que essas notícias sempre impressionam muito e não é pra menos. Sim, sim. Lamentamos muito a sua perda, senhora. Com licença e boa noite. Ah, claro. Claro. Dolores, eu não sei nem o que te dizer e nem o que fazer. Eu sinto muito. Não. Não me diga nada, minha linda. Só me abraça, por favor. Calma. Ai, meu Deus. Meu Deus, que horror. Mas que... Que loucura. É como se eu tivesse caído uma maldição sobre as mulheres dessa casa. Primeiro eu fiquei viúva. Agora, Dolores? Elisa? Se eu fosse você, eu não me casava com o Gaio. Já pensou? Se alguém vem dizer a você que ele também morreu? Não. Não. Amor que vive, amor que ama, amor que age.